Vamos fingir que a gente tá jogando no começo assim, tipo, sei lá. Tá. Certeza que dó é pra matéria. Ah, olha, a gente tá jogando, né, Tiago? Que legal, né? Tá desligado. Olha só, se tem um negócio divertido, são os videogames portáteis. Cara, desde a época do Game Boy já era uma coisa sensacional, velho. E agora estão cada vez mais incríveis. O que a gente vai mostrar pra vocês hoje é o 3DS. O que você tá mostrando tá desligado, na final de contas tá ligado. É o 3DS com um jogo especial que você vai ver na matéria. O Super Mario Bros 3D Land. Super Mario 3D Land, você não sabe de nada desse programa, velho. Fala aí do Mario. Super Mario 3D Land, cara, que é o jogo que realmente usa todo o poder do 3DS. Parece que se você tem algumas fases que você vai precisar... Não, sem o modo 3D você não consegue passar algumas fases de tão profundamente que esse jogo abusa dos modos 3D. Sensacional. Vamos mostrar a matéria? Vamos mostrar. Aí, bonita. É comum que nos consoles da Nintendo os melhores jogos sejam aqueles produzidos por ela mesma. Isso se tornou quase uma lei no Nintendo Wii. O fato da empresa conhecer todos os limites técnicos de seus aparelhos faz com que a maioria das vezes os exemplos de qualidade sejam lançamentos publicados por ela mesma. No caso do Nintendo 3DS, a promessa era que Super Mario 3D Land fosse o jogo que demonstraria o verdadeiro poder do novo portátil. E também aquele que ensinaria para as pessoas como um jogo seria verdadeiramente 3D. E ela cumpriu o comprometido. A nova aventura do personagem principal da companhia é um daqueles lançamentos que define o que a Nintendo realmente sabe fazer. Desde que o cinema fez com que as imagens em três dimensões voltassem a ser o jeito mais fácil de vender os ingressos, os efeitos 3D têm se resumido apenas a um pequeno enfeite visual e não algo realmente necessário. O próprio 3DS oferece a possibilidade de ajustar ou desligar a visão em três dimensões e o manual recomenda não passar mais de uma hora usando a função. Alguns jogadores inclusive passaram a não usar de maneira alguma e deixaram o efeito totalmente desligado. Mas a proposta com o novo Mario era mostrar de fato que seria um jogo de videogame que utilizasse as três dimensões e se você resolver jogar Super Mario 3D sem ajustar a profundidade do efeito, pode ter certeza que algumas fases serão impossíveis de completar. Nesses momentos o jogo inclusive mostra na tela a sigla de que aquele trecho específico é em 3D. E mesmo que seja difícil de perceber isso através dos vídeos das pessoas jogando, dá pra ver que algumas partes visuais apresentam profundidade no cenário. Se você já jogou Super Paper Mario no Nintendo Wii, o que permitia alterar a perspectiva do jogo vai conseguir pegar a ideia rapidinho. Nos jogos clássicos você precisava estar em cima dos inimigos para derrotá-lo, mas agora com termos de profundidade, se você não ficar esperto pode até deixar passar um cogumelo que parecia estar vindo exatamente na sua direção. Isso inclusive gera alguns problemas porque mesmo o jogo sendo em 3D, os consoles respondem apenas em 8 direções, o que acaba prejudicando um pouco do brilhantismo de um game tão maravilhoso. É raro, mas pode acontecer de você confundir um pouco os consoles em um momento ou outro por causa dessa característica. Visualmente o jogo é impressionante para um portátil. Assemelha-se muito ao Mario Galaxy de Nintendo Wii. As cores são vibrantes, os personagens são bem desenhados, carismáticos, e os cenários misturam as versões dos jogos clássicos com as inovações presentes nas versões dos consoles mais recentes. Essa estratégia de tentar pegar o melhor dos dois mundos deu certo, e apesar de muitos cenários serem um pouco curtos, todos satisfazem na medida certa. Mais uma vez temos 8 mundos para terminar e eles são relativamente fáceis. Jogadores tradicionais ficarão desapontados com essa facilidade toda se não fossem avisados que após desse estágio inicial, o jogo abre novas fases muito mais difíceis que lembram vários trechos de dificuldade do antigo Nintendinho. E tudo fica muito mais complicado se você quiser terminar coletando todos os itens possíveis. Para facilitar um pouco, o jogo tem os famosos poderes que aparecem em alguns estágios. Dessa vez existem duas roupas novas. É a de bumerangue, que lembra um pouco o poder da florzinha que você joga fogo, e o outro é a raposinha do Super Mario 3. Só que dessa vez não é possível voar, apenas flutuar. No começo de cada cenário também dá para experimentar uma das funções exclusivas do 3DS, que é o sensor de movimento. Existe um binóculo que você vai manipular e ver todo tipo de perigo que vai ter que encontrar pela frente. Com o 3D completamente ativado, a visão é realmente impressionante. Infelizmente, como é o caso de todo o lançamento do 3DS, os vídeos não conseguem mostrar a experiência completa que a profundidade e a perspectiva do jogo proporcionam. Mas você consegue sentir sim a diversão. E Super Mario 3D Land, como todo bom jogo do canador, é um clássico instantâneo e também um bom lançamento para o portátil, que até o momento salva com poucos títulos realmente de peso. junto com o lançamento do próximo Mario Kart, esses dois jogos são obrigatórios para todos aqueles que investiram no pequeno console da Nintendo. E aí, curtiu o vídeo? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, que todo dia, quase todo dia tem uma matéria especial para você. E aí, curtiu o vídeo. Obrigado.